Se de Cristo o nome amares, não terás do mal favor. Se com o pé o invocares, ser te ajudador. Nome bom, sem igual, é o nome de Jesus, defensor eternal. Se de Cristo o nome amado, em ti bem gravado, serás livre do pecado, andas em seu temor. Nome bom, sem igual, é o nome de Jesus, defensor eternal. Se de Cristo o nome forne, invocares com fervor. Tu não terás a morte, ele é teu Consolador. Nome bom, sem igual, é o nome de Jesus. Defensor eternal, quem agora te conduz. Amém. 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 Amém.